Acabei de receber a seguinte mensagem no Instagram, não sei se de um hater ou de alguém alienado pelo mundo fitness, por essa grande mídia fitness maromba que a gente tem aqui no Brasil. A seguinte questão, abre aspas. Você não cansa de ficar enganando as pessoas, falando que dá pra ter resultado natural, dizendo que não dá pra ter resultado, e blá 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 blá. E aí é como eu disse, né? Eu não sei se é um hater ou se simplesmente é um cara que é alienado, ele assiste tanto essas grandes mídias aí, maromba, falando que, fazendo piada, inclusive faz a piada depois, ele fala tudo isso aí, ele faz a piada no final. Todas as piadas que a gente conhece sobre crescer natural, sobre ter resultado natural. Mas tanto faz, se é um hater ou se é um alienado. Os pontos que eu vou colocar aqui, se essa pessoa assistir, ou outras pessoas que não acreditam e dá pra ter bons resultados natural, assistir, vai ver que, e olhar pra si mesmo, vai ver que não tá fazendo isso. Então como que você vai querer ter resultados de uma coisa, se você não faz o que tem que ser feito? Você fica fazendo o que a grande mídia fala pra você fazer. Fica copiando o atleta. Mas você não faz o que é necessário pra você ter bons resultados natural. Você fica se apegando a estratégias de pessoas bem sucedidas geneticamente e com hormônios. Então esses caras, se eles levantarem essa sapateira que tá aqui do lado do meu vídeo aqui, do lado do celular, eles vão ganhar massa muscular só de levantar essa sapateira. Não interessa se ele tá comendo bem, se ele tá fazendo... Não interessa. Eles vão ter resultado, porque tem genética boa e é tomando hormônios. Agora, você, natural, que trabalha todo dia, tem oito horas de trabalho, não é atleta, você não vive disso. Você precisa priorizar o máximo possível, otimizar o máximo possível o seu treino e sua alimentação pra que você tenha resultados. Então não adianta você ir lá de forma aleatória na academia. E é aqui que eu começo com o primeiro ponto, que eu acho que é o erro, que eu pergunto para as pessoas da minha, onde eu faço musculação na minha academia, e a maioria não tem o quê? Uma estrutura de treino. Elas nem sabem o que vão fazer. Chega lá e vai no intuitivo. Então esse é o primeiro ponto. Você tá estruturando o seu treino, ou você chega lá no freestyle, de qualquer jeito, ah, hoje eu vou mandar um peito com não sei o quê, ah, e outro, eu vou começar hoje com... Hoje eu vou começar com um pack deck. Hoje eu não vou começar com supino, hoje eu vou começar com um pack deck. Então você vai fazer cada vez de um... cada dia de uma forma. Você não tem a estrutura de treino. Então esse é o primeiro ponto. Se pergunte isso. Você tem a estrutura de treino? Como é que é a estrutura de treino? Ou seja, você tem a sua divisão de treino já bem elaborada para a sua fase? A divisão de treino é o menos importante de todos. Mas você precisa ter uma divisão de treino para você estruturar o restante. Então não importa... Ah, qual que é a melhor divisão de treino? Não importa isso. Faça uma divisão de treino que você tenha adesão, que você tenha recuperação e progressão. Então você escolheu a sua divisão de treino. Beleza. Check. Depois vai para uma seleção de exercícios. Por exemplo, fazer um treino push, peito, ombro e tríceps. Eu vou iniciar com um supino inclinado na máquina, depois eu vou para um desenvolvimento, depois eu vou para um crucifixo. Isso é você ter a estrutura do seu treino. A ordem dos exercícios. Depois, fez isso? A carga e a quantidade de séries que você está fazendo para cada exercício. Então o meu supino na máquina, eu estou fazendo ali oito movimentos com 50 kg de cada lado. Ou então, de seis a nove movimentos com 50 kg de cada lado. Mas você tem que ter essa estrutura. Porque se você não tiver estrutura de treino, como você vai ter dados para mensurar as coisas? Então, eu vejo as pessoas falando, ah, não dá para ter resultado. Você olha para o cara, o cara não tem nem estrutura de treino. Ele nem sabe o que ele está fazendo lá. Ele nem sabe quanto ele pega em cada exercício. Ele não sabe... Então tem dia que ele consegue fazer com muito peso, pouca repetição. Aí o outro dia, como ele está muito cansado e ele não sabe quanto ele tem que pegar, ele faz com, às vezes, menos peso e aí aumenta a repetição. Ou seja, o cara fica patinando. Ele não tem a progressão. A chave é tensão mecânica imprimida nos músculos. Ou seja, intensidade, o máximo de intensidade de carga possível para aquele músculo-alvo. Com um ótimo movimento. Então tem que ser a tensão mecânica, a intensidade máxima para aquele músculo-alvo. Então, um ótimo movimento, controle do movimento o tempo todo, para que você sempre mande essa intensidade para o lugar ideal, para onde você quer, o músculo-alvo. E progressão de carga ao longo do tempo. Caramba, é isso. Só que para isso você precisa ter uma estrutura de treino. E aí vamos para o próximo ponto. O cara vai lá assistir um vídeo de algum atleta, de algum youtuber famoso, um cara da mídia grande aí, tal, harmonizado. O cara fala que você tem que fazer técnicas avançadas, que se você fizer técnicas avançadas, você não vai ter o pump. Aí você assiste o treino do cara, o cara está com o braço desse tamanho, cheio de sangue ali e tal. Ele fez, sei lá, um bsets com um trisets com um não sei o que, e dropsets. Aí você já fala, não, peraí. Esse cara com essa técnica avançada, com essas técnicas avançadas, ele conseguiu esse pump, esse braço. Não foi essas técnicas avançadas que conseguiu esse braço. Não foi. Então, outro ponto é esse. Fica copiando muito atleta, fica acreditando em coisas milagrosas. Não existe. Você tem que ter uma estrutura de treino, uma estrutura de alimentação, e fazer isso com consistência a longo prazo, e ir progredindo nela. É isso. Esses dias mesmo, eu estava na academia, tinha um cara lá que ele pegou, acho que uns... uns oito par de halter, pra fazer os dropsets dele lá. Cara, tudo bem se você quer fazer isso aí, numa série ali, final, na finaleira, apesar de eu achar que é desnecessário, totalmente desnecessário, mas, cara, o cara começa desde o começo da primeira série do treino, ele tá fazendo isso aí. não faz sentido algum. A pessoa que entende do mecanismo, eu já expliquei aqui no canal um monte de vezes, qual é o mecanismo do seu músculo crescer. Você tem que fazer isso. São esses mecanismos que vão causar as cascatas hormonais que vai gerar esse crescimento. É isso que você precisa. E não tem necessidade de você fazer técnicas avançadas pra isso. A técnica avançada só... O momento que ela pode ajudar é se a pessoa tem muito pouco tempo, e pra acumular volume rapidamente, você faz a técnica avançada. Mas, mesmo assim, eu não acho indicado. Eu prefiro você diminuir o seu volume. Mas, por exemplo, eu tenho pouco tempo pra treinar. Treina menos séries, menos exercícios, mas os exercícios que você fizer e a série que você fizer seja com alta intensidade imprimida nos músculos, tensão imprimida nos músculos, e anote tudo o que você tá fazendo e tenta melhorar essas marcas no próximo treino. Então, sabe, às vezes essas coisas, tipo, tiram um pouco do sério, porque, às vezes, você vê piadinha. Eu, na própria academia, às vezes, quando a pessoa, você... Ah, porque sabendo que você é natural. Aquele risinho, sabe? Aquele risinho, tipo, não tá acreditando. Tipo, e aí é estranho. Por que você fala que são alienados? A mídia, maromba, tá alienando você. Tá alienando você. Porque se um shape como o meu, eu peço 80 quilos, eu peço 80 quilos. Como que a pessoa duvida que você consegue pesar 80 quilos, não tem um shape nada demais no meu shape, é um shape comum. E as pessoas não acreditam que esse shape comum pode ser adquirido naturalmente. Alguma coisa tá muito errada, gente. Pelo amor de Deus. Então, a próxima dica que eu queria dar, pega se quiser, se não quiser, não pega, é... pare de assistir essas grandes mídias, maromba, BR aqui. Você, ó, eu vejo muita gente... Aí, você vai ver esse cara falando mal lá, você não tem como crescer natural. Você vai ver, o cara fica assistindo fofoca, maromba, ele quer saber o que cueca que o Ramon tá usando hoje. Ele quer saber qual que é o relógio do Brandão, quem que tretou com quem. É... Cara, isso aí não vai te agrigar nada na sua vida. Foca na sua vida. No seu dia a dia. Se você quer ter resultado, você precisa focar em você. E não ter distrações com coisas aleatórias. Então, o mesmo cara que fala que você não consegue ter resultados natural é o cara que fica perdendo tempo com fofoquinha. O ok, ok! Do mundo fitness. Pô, fica assistindo uns canais aqui, pelo amor de Deus. Agora, tudo bem, se você encara isso com muito entretenimento, você não quer saber de resultados, você quer ficar assim, então, perde seu tempo com isso. Agora, se você quer resultados, busque conhecimento. Conhecimento de verdade. E não... É... Coisas que, tipo, tá enraizada. É... Desses caras que... Eles nem sabem como é treinar natural porque eles nunca treinaram natural na vida deles. Já começaram com... O encheio até a tampa. Então, a dica é, para de ficar vendo esses canais gigantes aí que fica te vendo... Vendendo treinos... É... Que é mais pra vender curso e ideias do que realmente quer que você tenha resultado. Ou, às vezes, realmente, eles não acreditam que lá seja o caminho, mas não é. Porque eles não treinaram de forma que o treino era a prioridade. Porque eles têm um combo em volta. O treino é só um detalhe. Agora, você que é natural, o treino não é um detalhe, tá? O treino não é um detalhe. O treino é tudo. 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 Treino, depois a alimentação e o sono. Então, se você não tem isso daí, meu irmão, sinto muito. Então, esses caras não. Eles têm todos um... Um... Um envolto ali deles que, tipo... Então, eles até acham que lá que eles fazem, dá resultado. Porque realmente dá. Os caras estão gigantes. Só que a gente não pode se apegar nisso. Então, minha dica é para viver essas coisas aí, pega o seu caderninho ou o seu celular, começa a anotar as suas evoluções, começa a estruturar o seu treino, começa a ir pra academia e realmente saber o que você vai fazer lá, saber onde você tá errando, se você tá acertando, ter dados pra mensurar tudo isso e vai evoluindo ao longo do tempo. Desculpa se eu falei um pouco mais meio revoltado, mas é que, tipo, na hora que dá um pouco na tampa, sabe? Tipo, o cara vem falar Ah, não dá pra ter resultado natural. Aí você olha pro cara, você faz algumas perguntas mínimas pra ele. Você vê que ele não tá fazendo o básico. Aí é óbvio que não vai ter resultado. Já é difícil você fazendo tudo certinho. Você ter resultado, você imagina se você falasse, não, vou ficar vendo aqui um canalzinho de fofoca. Aí depois eu vou lá, dou um treininho ali, ó, pá, um pumpzinho, sai no pumpzinho ali, faça uma, viu o cara fazendo, o atleta fazendo ali uma repetição forçada. Outra coisa que eu vi na academia também, essa pessoa tá fazendo aquela repetição forçada. A pessoa não consegue nem pegar carga ainda e tá lá, dois caras empolerados nele lá, ajudando ele a fazer o movimento. Porque ele viu o atleta fazendo isso. Você não precisa de repetição forçada. ainda mais se você ainda nem tem um treino estruturado pra isso. Vejo pessoas lá que, tipo, nem tem musculatura pra isso, não tem nada. Tá lá, dois, três caras, um empolhado em cima do outro lá, acho que se o cara parar de fazer o movimento, o negócio continua sozinho. Então, e outra, não tem negócio de repetição forçada. Se o músculo, ele chegou a falha, falhou. Se você, se o músculo falhou, você não tem como você forçar a repetição. Não existe isso aí. Se o seu músculo falhou, falhou. Se o pessoal tá fazendo repetição forçada, a carga tá muito leve. Aquelas coisas que ficam fazendo 20 repetição forçada, a carga tá leve. Tenta colocar um peso realmente pesado e tenta fazer repetição forçada. Se você vai. Acabou, acabou. Não aguenta mais, você não vai, levanta mais. Fim. Mas é esse, cara. Fica aí. Depois eu vou lá, faço uma repetiçãozinha forçada, um drop set, um B set, um T set, uma coisa combinada, não sei o quê. e aí, beleza. É isso. Depois eu assisto lá um canal de fofoca e é isso aí. Aí é óbvio que ele não vai ter resultado, aí ele vai ficar atacando as pessoas que têm resultado. Pô, eu acho que agora, mais do que nunca, tá provado. Sempre teve, né? Porque se você olhar pra era de bronze, do fisiculturismo, os caras eram naturais, lá na época de década de 20, 30, 40, era tudo natural. Os caras tinham shape melhor porque muito cara hoje toma hormônio. Então já tá provado ali que consegue ter resultado natural. E hoje em dia, eu tenho vários naturais aí, até mesmo no Brasil. E se você olhar pra fora, tem muito mais, porque na Espanha é muito forte essa cultura de naturais. E se você ir lá pros Estados Unidos, também. Então, eu já até trouxe canais do Jeff Alberts, já trouxe naturais aqui no canal aqui, pra você entender que é possível. Claro, ah, mas a genética é do fulano. Claro, a genética importa, óbvio que importa. Mas isso não tira o fato de que você mesmo com a genética ruim vai ter resultados. Não vai ser os mesmos resultados da pessoa que tem a genética melhor. Só que isso independe de hormônio ou não. Porque o hormonizado também, ele vai ter, o cara que tem a genética melhor, vai ser um hormonizado melhor. O outro que tem, mesmo hormonizando, vai ter um shape pior. Isso aí não tem como você mudar. Sinto muito.